Então vamos lá gente, eu vou começar, porque né, vocês já viram, eu falo demais, quando vê acabou há uma hora e eu nem, nem comecei a falar. E o tema que eu escolhi pra gente bater esse papo é como trabalhar com a indústria, né, o meu olhar. E eu gostaria de trocar uma ideia de tipos de serviços, né, que você pode prestar e acima de tudo, é, chamar atenção pra desafios, né, que você vai encontrar, que então você tem que tá preparado pra lidar com esses desafios. Pode ser, né, que alguns desses desafios sejam pontos cegos, coisas que vocês não sabem, né, não imaginam, podem tá sofrendo alguma coisa aí por não saber disso, ou é algo nebuloso na mente de vocês. Meu maior propósito é gerar valor, né, pra vocês, com o meu conhecimento e tirar dúvidas, é, mas, gente, olha só quem começou, né, quem começou. Gerar dúvidas, gerar não, né, em nome de Jesus, é a pixel que me deixa louca, é, tirar dúvidas, é, mostrar, como eu já falei, pontos cegos, né, coisas que vocês possam não estar vendo, e mostrar que tem sim como a gente viver e viver bem da nossa arte, é, trabalhando com estamparia, que isso pode ser, sim, de muito valor pra vida de vocês num todo, né, tem como a gente trabalhar com o que ama e ganhar dinheiro com isso, ser feliz com isso, ser realizado com isso, independente de ser trabalhando como contratado ou como empreendedor, né, trabalhando como freelancer. E eu queria trazer muito pra vocês, é, como a gente pode gerar negócios. Eu recebi umas perguntas legais, algumas coisas já estavam aqui, né, então, eu já iria falar de qualquer jeito, e outras eu anotei pra ir falando no decorrer da nossa conversa. E surgindo perguntas, também vocês vão colocando aqui, que eu vou me encontrando e trocando essa ideia com vocês, tá? O importante é que a gente consiga gerar valor, né, coisas que vocês consigam aplicar, pelo menos ter uma ideia de que, de que rumo seguir, né, novas possibilidades, porque existem muitas possibilidades com a indústria, tá? Independente se tá trabalhando como contratado ou se tá trabalhando, empreendendo, né, ou como freelancer. E aí, eu marco aqui, né, no meu cronograma, que quando a gente quer trabalhar com a indústria, vem uma série de desafios para nós que somos criativos, né? E dentro desses desafios, eu apontuei aqui alguns deles que, assim, todo mundo sente na pele, né? Algumas pessoas têm mais desafios, outras têm menos, né? Cada um, dependendo da sua personalidade, se adapta melhor à situação do mercado, mas tem coisas que são recorrentes pra todo mundo. E, então, eu já quero começar essa conversa aqui com os dois pés na porta, gente. Então, vamos lá. Um dos grandes desafios da gente trabalhar com a indústria é a gente trabalhar com grandes volumes de artes, né? Os grandes volumes de artes podem ser um desafio, um medo, pra muitas pessoas. A gente tem muito medo, quando a gente vai trabalhar, de não dar conta, de não dar conta do serviço. E aí, esses medos estão baseados em quê? Em não ter prática suficiente pra isso, em não conhecer o programa suficientemente pra isso, pra ter velocidade, em não saber como fazer uma determinada arte, né? Como é que eu vou trabalhar isso daqui, se aparecer algo que eu não sei. Também vem se meu trabalho não é bom o suficiente. Tem um pacotão de medos quando a gente fala nesse volume de artes. E tem um que é, assim, ó, um fantasma pra todo mundo. Será que eu vou ser criativo o suficiente pra isso? Pode ser que você não se questione exatamente com essas palavras, né? Pode ser que seja um pensamento mais simples ou muito mais complexo. Mas o medo tá aí da gente não dar conta. Seja lá qual for o motivo da sua insegurança, né? Então, esse é um assunto que vai pegar e a gente vai conversar. Eu não vou só trazer os problemas, né? Na sequência, a gente vai conversar sobre soluções pra essa parada toda, né? Que não adianta eu falar aquilo que vocês já sabem, que é a parte dos problemas. Só vou listar a sequência de problemas que a gente pode conversar aqui. Um outro grande desafio é o dos prazos. O que que acontece com os prazos? Os magazines, eles tomaram conta, né? Conta de um grande volume, eles fazem a diferença realmente no mercado. A um ponto de, mesmo que não seja uma empresa prestadora de serviço, pra mim, por exemplo, o magazine sempre foi algo comum, né? Algo que tá na minha vida, porque eu sempre trabalhei em terceirizadas. Mas, hoje, tem empresas de marca própria, também criando espaço dentro das suas empresas pra trabalhar com o magazine. Tá? Então, assim, você vê, ela tem marca e tá trabalhando o magazine o tamanho da força. E o que que acontece com o magazine? Magazine é assim, ó. Prazo. Prazo. Pra quando? Pra ontem. Pra ontem. Pra ontem. Tudo pra ontem. Então, é um mercado que se você souber trabalhar com ele, vai te gerar muito valor, mas a gente tem que saber trabalhar com ele pra gente não enlouquecer. Então, quando eu vou falar mais dessa oportunidade, vai ser na sequência. Agora, eu tô falando só do pancadão que a gente sente, né? E esses prazos apertados, se você trabalhar com terceirizadas, vai fazer parte, perdão, da sua rotina. Então, assim, eu, desde que comecei, como já comentei, né? Como eu sempre trabalhei em terceirizado. Primeiro, prestadora de serviços pra gravação de quadros e cilindros. Tive um período pequeno, mas numa empresa que só produzia pra Magazine. Eram gigantes volumes, mas só pra Magazine. E depois, a minha experiência na Lancaster, que é uma empresa de beneficiamento, né? Estamparia e tinturaria. Então, pensa no ritmo que é os prazos, é a ponta do processo. Todo mundo já gastou um tempão do processo em desenvolvimento, em N coisas que fazem parte. Quando chega aqui no final, que é pra produção sair, os prazos já te chegam assim. É pra ontem. Gente, não... São raros as empresas que trabalham com esse time mais longo. Quando acontece um time mais longo? Quando você trabalha com marcas que não são nessa pegada de fast fashion. E nem quando é mal enrolo, né? Quando você trabalha com marcas que têm coleções adiantadas, geralmente são marcas de um alto valor agregado, né? Então, elas têm assim, ah, tô trabalhando uma coleção na frente, duas coleções na frente. E eu comecei a ter realmente contato com essas empresas com a chegada da digital, da estamparia digital na Lancaster. Aí que eu comecei a prestar serviço pra esse tipo de empresa. Porque até então era o famoso prazo pra ontem, né? E você ter que dar conta disso. Então, isso vira parte da sua vida. Outro fantasma que acontece com a gente quando a gente tá dentro da indústria. Claro que se você tiver prestando serviço, né? Empreendendo ou sendo freelancer. Quando eu falo empreendendo, é que eu imagino que você criou um estúdio, de repente você possa criar equipe, ser um parceiro, né? Aí, quando eu penso em freelancer, eu tô pensando em você ali, ó, no batidão sozinho, prestando serviço. Às vezes você também é contratado. Por isso que às vezes eu acabo separando esses espaços, né? De repente você é tudo. Tudo junto e misturado. Outro desafio é lidar com o comercial. Gente, lidar com o comercial é pancadão. Por que que é pancadão? Porque o olhar deles... Quando eu digo comercial, eu tô pensando em representante. Tô precisando no setor comercial mesmo, que tenha aquele contato direto com o cliente. Então, ele faz o quê? O comercial, ele recebe esse trabalho, esse pedido, ele recebe a demanda e ele vai passar pra você. Eu já tive a experiência de trabalhar com o comercial, tendo contato direto com o representante. Isso pode ser... Ele... Tudo, gente. Tudo tem os seus... Os dois lados. Tudo você ganha e tudo tem um custo, né? Tudo tem um ganho e tudo tem um custo. Agora, o custo é que a galera do comercial, que geralmente acontece, eles estão ali sofrendo a pressão do mercado. Ah, Pixel. Vai, meu Deus. Eles estão sofrendo a pressão do mercado. Então, eles vão passar essa pressão pra você. E eles não vão falar com você, tá? Se você passa por um outro tipo de cenário, maravilhoso ele existe, mas eu tô falando de uma maneira macro, da maior experiência que eu tive, do que mais acontecia, tá? Então, quando a gente vai conversar com... No caso, eu tava falando do representante, ele vem com tudo pra cima de você. Ele não vai bater aquele papo, cabeça. Ai, sua arte tá linda. Ai, que legal. Ai, que bonito, né? Como você fez. Não é esse tipo de conversa. Quando você vai falar com o comercial, é... Já tá pronto? Já entregou? Isso aqui tá esquisito. Esse bichinho aqui tá com cara de não sei o quê, né? Enfim, não era isso. Coloração, nananã, ele vem com tudo. Por quê? Porque ele quer resultado. Ele quer olhar pra aquela arte ali e ter certeza que aquilo vai vender. E ele não vai vir com dedos com você. E ele não vem num ritmo leve, né? Ele não vem com um ritmo leve, porque ele tá num ritmo muito acelerado. Ele veio da rua. E ele levou porrada de tudo quanto que é lado, né? Porque os problemas, eles começam a se misturar. Então, assim, se der um problema produtivo, o cliente vai com tudo pra cima dele. Se der um problema de entrega, o cliente vai com tudo pra cima dele. Porque o cliente também tá apanhando. Você entende que é uma rodinha assim, ó, todo mundo apanhando, todo mundo apanhando. E um mais forte vai comendo mais fraco e fica todo mundo nesse ritmo alucinante que é o texto. E se você trabalha com o texto, você sabe do que eu tô falando. Porque eu não vou conversar com você sobre história fiada. Eu vou falar com você sobre os nossos desafios. E todos eles têm como a gente superar, encontrar caminhos pra viver de uma maneira diferente, né? Agora eu tô falando do cenário que acontece e que não é o cenário que a gente quer viver. Porque a gente vai adoecendo, tá? Eu já fiquei doente por causa do cenário têxtil. E a gente desenrola essa conversa também, né? Então, lidar com o comercial é... Você tem que ter um preparo emocional muito grande. E você tem que ter discernimento de que aquilo não é pessoal, tá? Isso não é pessoal. A gente tá falando de negócios. Então, assim, é negócios e eles sofrem muito. Se você não tiver um olhar empático pro comercial, você vai começar a criar inimizade. Aí daqui a pouco, quando vocês se verem, mesmo que não tenha problema, né? Vocês, isso pode ser a equipe interna, pode ser a equipe comercial de outra empresa que tá passando serviço pra você, né? Pode ser o setor de compras que acaba virando comercial que você tem contato. Gente, quem lida com as vendas, o bicho pega. E pega muito. Então, o nosso olhar pro comercial tem que ser muito empático. E a gente tem que ter muito equilíbrio em saber que, cara, isso não é comigo. Deixa eu limpar todos os ruídos e ver o que que ele tá me falando que realmente é útil pra gente gerar resultados. Isso é um treino constante. Vamos falar mais disso também adiante. Outro desafio que eu coloco aqui é lidar com vários nichos de mercado. Então, se você está trabalhando dentro de uma empresa, prestadora de serviço, que sempre foi a minha realidade, a realidade sempre foi. Eu acordo desenhando pro público uma arte maravilhosa. Que eu falo, nossa, que orgulho disso aqui. E posso encerrar o meu dia fazendo um bichinho com a cabeça esquisita de duas cores que vai ser vendida na bacia. Isso é a vida de prestador de serviço. Você tem que lidar com todos os nichos de mercado. E aí é quando eu falo que não existe arte feia. Tá? Não existe. O que existe é o público que precisa desse trabalho. Por isso que eu falo, o mercado tem lugar pro seu trabalho, sim. O mercado precisa do seu trabalho, sim. Por quê? Porque tem aquele nicho que precisa do que você faz. Que quer o que você faz. Tem aquele mercado, né? Geralmente quem me acompanha, segue minhas artes. Segue tudo que eu faço, né? Puts, que lindo o trabalho da Cânice. Muita gente chegou só porque viu minhas artes. Tem mercado que a minha arte não tem valor. Aquela que eu posto, né? Que eu compartilho. Porque eu não compartilho as artes que eu faço que eu não me identifico. Né? Sem contar que tudo que eu compartilho, que vocês veem, que eu faço, são artes, ó. De anos atrás, eu não posso divulgar as artes que eu acabei de fazer, que estão quentinhas, né? Então, o que eu compartilho é coisa que já tá no meu acervo, ó. Há muito tempo. E eu me identifico mais com aquele trabalho, com aquela arte, é o que eu gosto mais de fazer. Só que eu também tenho que fazer artes que eu não gosto. Artes que eu não me identifico. Mas, e aí? Qual que é a minha função? Se eu trabalho numa empresa terceirizada, é que o meu cliente seja atendido. É que o meu cliente tem aquilo que ele precisa. E se o que ele precisa é totalmente contra aquilo que eu acredito, pra minha cabeça funcionar melhor, o que que eu posso fazer? Eu posso me informar do nicho dele. Eu não sei se tem pessoal aqui, não sei se eu vou falar certa região, mas, tipo, mais pro Nordeste, mais pra cima, assim, onde, né, pra cima eu tô aqui no Sul, onde é uma região quente, uma região que as estampas tem muita força, tem muita cor, é uma mistura de tudo. Pelo menos a gente tem muito forte esse nicho dentro da Lancaster, né? É um pessoal que faz no alho enrolo. Essas malhas vão virar vestidos. Eu acho que o pessoal também vende a malha em rolo, pra vender em feiras, gente. Isso é um volume bizarro de artes que a gente faz. São toneladas e toneladas, né, Fortaleza, lá pra cima. E aquele estilo de arte é, pra mim, muito difícil de desenhar. Por quê? Porque é uma confusão visual gigantesca, porque tem uma composição muito, muito grande ali de... Entra a flor, daqui a pouco tá entrando um tatu, daqui a pouco vem listra, daqui a pouco vira um auê e as cores fortes. Mas existe uma identidade visual ali, existe uma parada ali, que quem consegue trabalhar com aquilo, quem faz aquilo com velocidade, só vai. Existe esse mercado. Então, você tem arte manual misturada com arte fotográfica e vem um elemento, só Deus sabe do que ali no meio. A prova. E o que que tem valor? Quando você tá prestando serviço, quando você tá no mercado. Se o seu nicho é prestar serviço, você acabou de fazer o seu trabalho. Mesmo que você não goste. Esse cliente vai vender, esse cliente vai ter venda, né? E é isso que importa pra ele. E pra esse cliente, quando eu mostro uma arte do que eu faço, ai, vamos lá, um respiro enorme, uma florzinha perdida lá. Outro respiro enorme, mais uma florzinha lá. Nossa, eu olho e falo, ai, que lindo, que suave. Esse cliente que eu acabei de citar, olha pra minha arte e fala, tá zoando com a minha cara. Você entende que não tem, é... Não tem certo, que não tem errado? O que tem é o que o meu cliente precisa. Ah, cânice, mas eu não quero trabalhar com esse cliente. Ok. É isso, você que decide. Só que se você estiver trabalhando contratado e a sua empresa presta serviço para esse cliente, esse nicho de cliente, pode ser sim que você tenha que fazer, né? E aí a gente vai desenrolar essa parada aí também. Então, lidar com os diferentes nichos de mercado e criar a consciência de que não existe arte feia, gente. Segura essa, hein? Outro grande desafio é você trabalhar com a equipe. Por que trabalhar com a equipe é um desafio? Porque é gente, que é o maior desafio que trabalhar com gente. Pensa eu aqui em casa, só eu e a Pix, eu já é um drama, esse gato atormentando a minha vida. Imagina na equipe, onde cada um chega com um humor, onde cada um tem um estilo, onde cada um tem um valor. Valores, gente. Pessoas são valores. O que é importante para mim, pode não ser importante para você. E sempre tem que existir um equilíbrio. Um equilíbrio para isso ser saudável, para ser bom, para ter ganhos para todo mundo. Pensa, a gente fica, quando a gente trabalha contratado, a gente fica a maior parte do tempo com essas pessoas. A gente fica mais com eles do que fica com a nossa família. Com o nosso filho, se você tiver, com pai, com mãe, namorado, sei lá. E se já é difícil a convivência dentro de casa, com as pessoas que a gente ama e quer bem. Pensa com o coleguinha que chegou de mau humor, que você sequer sabe o que está acontecendo lá na vida do cara. Às vezes não tem nada a ver com você. Ele está passando um puta de um drama, de um problemão. E você falou alguma coisa para ele, que ele está com o filtro embaçado, com as lentes embaçadas, com o filtro meio sujo. Te dá uma resposta torta. Já vira uma confusão aquilo ali. E não era nada com você, ele só não está bem. Gente, entra em empatia aqui de novo. Empatia é o poder. A gente tem que desenvolver esse olhar empático, um comportamento empático. Ah, para você concordar com tudo e levar porrada de todo mundo. Não, jamais, você não é besta, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de que se você não trouxer a empatia na frente de tudo, você também enlouquece. Mas a gente também vai falar do lado positivo, de trabalhar em equipe. Agora eu só estou arrepiando nossa conversa. E outra coisa que eu anotei aqui, que tudo isso já, só esses que eu anotei, já dá bastante pano para a manga, para a nossa conversa. Então, é a briga de preços. Se você é prestador de serviço, um freelancer, trabalhar com a indústria, pode ser que você entre na briga de preços. Porque, assim como acontece com o representante nas negociações comerciais, quando você está prestando serviço, você entra nessas negociações comerciais também. E o maior vai apertando o menor. E aí, se você não tiver muito cuidado, todo mundo se mata e não sobra ninguém para trabalhar. Está todo mundo morto. Aí todo mundo sai da área, ninguém faz nada. Se a gente não, literalmente, unir a categoria, né? Se a gente conseguir rotular todo mundo, essa briga de preços vai ser constante. Porque a briga de preços existe porque não tem um mínimo comum. As pessoas começam a trabalhar e elas não sabem o que elas estão fazendo. Só que aí, elas precisam de um guia. Elas precisam de uma ajuda. Putz, será que o que eu estou cobrando está muito barato? Será que eu estou prostituindo o mercado? Aí ela liga para o coleguinha e o coleguinha ignora, né? Liga. Manda uma mensagem, pergunta, manda um e-mail. Quanto que você cobraria nisso aqui? Você pode compartilhar comigo sua tabela? Aí o coleguinha não passa. Sabe por quê? Porque o coleguinha acha que, ah, se eu passar o meu preço, ela vai fazer menos que eu. E aí eu vou perder o meu trabalho. E olha que eles não estão nem conversando do mesmo cliente. Só que aí, olha a pegadinha. Ele não passa. Não dá uma ideia, né? Você não precisa passar só tabela. Mas ele não dá uma ideia de quanto ele cobraria. E o coleguinha aqui ficou perdido. Aí sabe que esse coleguinha aqui, que está precisando trabalhar, entrar no mercado de trabalho, que está mais perdido, que barata tonta, ele joga o preço dele lá embaixo, com medo de estar cobrando muito, com medo de perder o serviço, com medo de não conseguir pegar aquele cliente. E então ele joga o preço dele. Ó, o mínimo que eu preciso para sobreviver é isso. Me pague isso aqui. O cliente que já está sendo apertado pela cadeia, né? Cadeia teixo, é uma escadinha, que já está todo mundo se esmagando. Ou você acha que o cliente vai falar, nossa, mas que barato, imagina, cobra mais. Não, não, tá? Não, eu consigo. Aqui no meu custo cabe mais. Qual que é o papel desse compras, gente? Conseguir preço? Se você falar para ele, não, ó, faz assim, eu faço de graça para você, ele vai falar, maravilha! E joga tudo no teu colo. Então, quando você não compartilha, quando não existe uma informação de, poxa, qual que é o mínimo aceitável nesse mercado, as pessoas não conseguem ficar girando em torno desse mínimo, em torno desse mínimo viável, gente, para a gente viver, né? Para você conseguir comprar o seu material, para você conseguir ter um bom computador, que vai te dar produtividade, para você conseguir comprar materiais artísticos, se sua pegada for artística, para você poder investir em cursos, para você poder sustentar a tua família, para você poder viver bem, para você fazer pesquisa, para você... Gente, quanta coisa a gente não precisa se a gente só amarrar nesse universo da gente se profissionalizar? Quanto investimento não tem? Quanta coisa que a gente não tem que fazer para se destacar? Porque se a gente parar no tempo, se a gente parar de estudar, se a gente parar de olhar para as coisas ao nosso redor, a gente fica para trás, a gente não acompanha. E como é que a gente vai investir se a gente está ali, ó, contando as moedas, não tem um mínimo viável de valor para você pôr valor na sua vida, né? Em conhecimento, em materiais. Então, essa... Quando você compartilha o valor que você acredita que a arte tenha, eu entendo que a arte é subjetivo. Cada um sabe o valor da sua arte. Mas deve existir um mínimo. Quando você passa o valor que você cobra para um colega, um companheiro, alguém que, né, que está precisando dessa ajuda, porque pensa, gente, para o cara chegar a te pedir ajuda, poxa, quanto você acha que eu cobro? Você pode imaginar o quanto que essa pessoa está confusa? Quanto que essa pessoa está sozinha, tentando entender o que ela tem que fazer? Olha a empatia aí, gente. Então, se você ajudar, se você falar, olha, eu não sei se esse... Às vezes você não fala porque você tem medo de também estar cobrando errado. Entende que está todo mundo com medo? Está todo mundo com medo de estar fazendo a parada errada e todo mundo guarda para cima. E fica todo mundo sofrendo sozinho, né? Então, mas você pode falar assim, olha, eu não sei se o preço que eu cobro é o correto, mas em média, quando eu faço esse tipo de trabalho, eu cobro isso. Pode ser que a pessoa, poxa, mas eu estava cobrando isso e estava achando que é pouco. Aí você descobre que você poderia estar cobrando mais. Entendeu? Você descobre que talvez você conseguisse subir um degrau nessa escadinha. E olha a pegadinha, gente. Pode ser que você esteja se enforcando à toa. Porque aí você vai olhar e vai comprar, poxa, mas eu acredito que o meu trabalho tem algumas coisas, né? Um olhar... Aqui eu não estou falando de disputa. Você também tem que ter consciência do seu trabalho, né? Existem estilos de desenho, mercados para todo mundo, mas você tem que ter consciência. Se você fala, poxa, tecnicamente o meu trabalho é melhor do que esse amigo que está me ajudando. Eu olho, vejo que é melhor, né? Mas ele está ganhando muito mais dinheiro que eu porque ele está valorizando o trabalho dele muito mais que eu. Então eu acho que eu posso... Vou tentar. Vou aos pouquinhos subir aqui, um degrauzinho, num próximo orçamento. Vou tentar subir um degrau. De repente eu não consigo em todas as artes, mas eu consigo subir em uma. É assim que a roda vai girando devagar. Você vai equalizando, né? Arrumando o seu preço no mercado. E aí, olha só. Quando o mercado começa a praticar uma média mínima de valor, mínima, a indústria vai começar a entender, indústria, clientes, entender o que? Poxa, eu já tenho que começar a calcular a partir daqui porque esse é o valor que está no mercado. Agora, se ele sabe que, ah não, esse aqui não faz. Então eu vou apertar o coleguinha ali do lado e ele aperta até sair água do olhinho. E o coleguinha do lado, por estar sozinho, faz. e a nossa roda continua girando nessa pegada. Porque a gente não tem um mínimo. E eu sempre falo do mínimo por quê? Porque máximo é o que você conseguir construir. Não existe máximo. Você é que diz o quanto que sua arte vale. A questão é você tem que encontrar o cliente e o mercado que vai pagar o valor que você acredita que tem sua arte. Então, quando a gente fala dessa briga de preço, dá pra gente falar que é até amanhã. Porque é um posicionamento dos próprios designers. Porque não tem união. Porque as pessoas se enxergam como concorrentes. Todo mundo tem espaço. Mas aí acha que não, não vou compartilhar porque ele vai... E às vezes eles nem trabalham no mesmo nicho. E não se ajudam. Gente, direto, eu ligo pra Ruby, a Ruby Reolon. Eu sempre indico quando a pessoa tem uma pegada muito artística, é outra pegada que me procurou pela minha arte, mas não é o... né, o que eu realmente falo, eu indico a Ruby. E a Ruby, ela tem um posicionamento que ela se diferenciou no mercado, trabalhando com arte, saiu do nicho da estamparia. Hoje ela faz trabalhos de estamparia só quando é algo que toca ela muito especial. E como ela faz trabalhos diferenciados, então ela faz muralismo, ela faz embalagens, ela faz outras coisas do mercado. Quando isso aparece pra mim, eu falo, eu, nossa, na hora eu mando mensagem pra ela, Ruby, não tenho noção como é que cobre isso aqui. O que você faz? E ela me fala o que ela faz. ó, Cante, esse serviço quando eu faço, eu consigo cobrar em torno desse valor. Quer dizer que o meu cliente vai aceitar? Aí que a gente tem que entender. Porque a Ruby, ela tem já um posicionamento, ela criou um posicionamento no mercado, onde os clientes procuram ela pela arte dela e enxergam aquele valor na arte dela e eles pagam pra ela. Se ele vai pagar pra mim, é outra conversa. Porque eu tenho que ver qual que é o meu posicionamento de mercado, quais são as pessoas que me procuram e se ela vai pagar aquele valor pra mim também. Só que eu posso sim bater o pé e dizer, não, esse tipo de trabalho, como não faz parte da minha vida, do meu meio, eu só faço se for por esse valor. Se o cliente não aceitar, tudo bem. Se um dia ele enxergar esse valor na minha arte, ele vai me procurar. Então, existem mil maneiras, mil linhas de pensamento que você pode seguir sobre esse posicionamento de preços no mercado. Tá? Então, vale ficar atento. Porque, já dando sequência, no fim, eu acabo misturando, né? Eu não consigo ficar só falando da coisa ruim sem já falar alguma solução ou o que eu penso sobre isso. Minha cabeça já frita, mas eu vou aprender a separar mais esses tópicos na minha cabeça. Porque eu quero realmente falar é que desses desafios que eu listei, que, claro, a gente pode fazer inúmeros outros bate-papos sobre desafios, gente. Então, me mandem, que sempre que vocês me mandarem, eu vou criar tópicos sobre essas coisas pra gente conversar. Tá? Se eu não tiver a resposta, eu busco quem tenha, porque, olha, o que eu conheço de gente boa, vou falar pra vocês. Gente boa em todos os sentidos, tá? Eu quero falar do lado de oportunidades disso tudo que eu falei. Eu quero falar que atrás de todo desafio existe um universo de possibilidades. Por que existe um universo de possibilidades? Porque se você souber trabalhar com esses desafios, trazendo eles assim, como eu posso me expressar, deixando eles a seu favor, sei lá, criando uma maneira deles trabalharem a seu favor, você se destaca. É aqui que você se destaca. Você se destaca onde você gera valor no lugar que as pessoas só veem problema. Ai, não quero porque tá prostituído, do mercado. Ah, não quero trabalhar numa empresa porque trabalhar com equipe é um saco. Ai, não quero porque o comercial, ai, não... Sabe, gente, se você ficar, como é que você vai entrar no mercado se você ainda não entrou? E como é que você vai se destacar no mercado se você ficar com se chororou? Ah, não, não vou fazer isso porque é muito sofrido essa vida? Me fala qual que é a profissão que não tem desafio. Me fala qual que é o cara que se forma, seja lá em que, que já chega radicalizando. Ah, tem suas exceções? Tem, claro, de repente o cara já veio de uma família, já tá tudo mais organizado pra ele, não tô tirando o valor dele não por causa disso, só tô falando que cada um na sua realidade e usufrua, né, usufrua, sei lá como é que falar isso, da melhor maneira possível da sua realidade. Mas eu tô falando aqui de uma realidade que se você tá começando do nada, sem apoio, sem ajuda, quiser a eu, sabe, ajuda pra um monte de coisa, eu não gosto de sofrer não, mas se a sofrência tiver aí, a gente lida com ela. Mas assim, se você tá começando, não importa qual seja a sua profissão. Gente, é, ai, desculpa, não importa, você vai ter desafios. Então assim, ah, eu vou sair da estamparia e vou começar. Um exemplo, eu amo 3D, gente, eu amo, eu amo qualquer tipo de arte, eu amo costurar, fazer bichinho de tudo quanto que é tipo de jeito, eu amo, né? E, quando, há um tempinho atrás, antes de eu começar compartilhar meu conhecimento, eu tava com aquele vaziozão aqui dentro de mim, aquele vazio de tipo, já tava há muitos anos aqui, né, sozinha em casa, acho que vai pra cinco, seis anos que eu trabalho home, e esse isolamento começou a me dar um buracão aqui dentro. E eu comecei, ah, não, eu tenho que fazer outra coisa, não tá legal, não tô feliz, não tô bem, e eu inventei de aprender 3D. Eu me empolguei toda, fiquei toda maluca, quero fazer, comprei programa, comprei o curso, a Lin, minha neném, tava bem bebezinha, ia dormir, eu vim estudar na madrugada, e comecei a fazer, e comecei a curtir demais, e tava fazendo, e tava uma loucura, e aí, eu fui começar, depois, e o Rafa, falando na minha orelha, mas você já viu quanto é que custa pra fazer isso, pra fazer aquilo? você viu quais são os preços de mercado que você começando vai precisar cobrar? E aí, o resumo dessa conversa toda é que eu iria ter que começar do zero. Eu iria ter que começar do zero, estudar, me posicionar novamente no mercado, e e eu não ia ter um retorno financeiro que mexesse comigo, porque eu também amo estamparia. Então, não tô falando aqui de deixar algo que eu não gosto de fazer, que eu não identifico, pra ir pra algo que eu amo fazer. Eu só estava querendo dar um agito na minha vida, eu só queria mexer as coisas, eu só tava buscando um caminho pra fechar um buraco que tava dentro de mim. E então, qualquer ponto negativo que uma dessas opções tivessem pra mim, ela seria descartada. E quando eu coloquei na ponta do lápis que no fim, vamos dizer que eu conquistei o mercado, fiquei fera, tal, começou a entrar trabalho, eu ia ganhar a mesma coisa. E eu falei, putz, grilo, quando é que eu vou ganhar a mesma coisa, né, quanto tempo eu vou demorar e tal, sendo que eu também amo estamparia. Então, eu não tô saindo de uma vida infeliz, eu só queria um agito na minha vida. Então, não importa qual área que você vai atuar, você vai ter os mesmos desafios, né, então eu pensei o quê? Não, como é que eu vou fazer pra ser uma pessoa completa e realizada com o que eu faço hoje, com tudo isso que eu tenho? E foi aí que eu comecei, né, compartilhar toda essa história com vocês. Então, não importa qual seja a sua profissão, você terá desafios. Então, não é o texto que não presta, não é a área de estamparia que não é boa, você tem que entender o que será que eu tô fazendo que pra mim não tá legal. Porque se pra alguém tá legal, quer dizer que tem algum ponto cego aqui, tá? se eu tô aqui falando pra você que se você trabalhar contratado, sim, pode ser bom, se você trabalhar como freelancer, sim, pode ser bom, e se você trabalhar fazendo tudo junto misturado, sim, pode ser bom, né, então tem algum, o que que tá acontecendo pra eu não tá conseguindo, é isso que a gente tem que procurar, tá? Então, vamos lá, eu quero dar agora o contra, né, o contrário, eu quero dar possibilidade em cada um desses desafios, e aí, esse é o exercício que você tem que fazer, cada desafio que aparecer na sua vida, você tem que pensar, o que é que eu ganho com isso? Tudo você tem que ganhar, tudo você tem que ter um ganho, ou é de aprendizado, ou é financeiro, ou isso vai fazer você se destacar no mercado, será que eu consigo me destacar aqui, onde ninguém tá fazendo isso aqui bem feito? Será? Será? Então, todo desafio, todo perrengue é oportunidade, são possibilidades, quem é que ganha nesse jogo? Quem conseguir se adaptar a ele, quem conseguir lidar com as adversidades e o que aparecerem no caminho, entendeu? O que que eu marquei aqui pra dizer, pra pontuar nos contra aqui da parada, né, que se não eu falo até amanhã, tá, nos grandes volumes de arte, eu marquei, se você conseguir atender grandes volumes de arte, você vai conseguir, gente, pegar um número maior de artes, é óbvio, e isso gera valor, isso gera riquezas pra você, e se você estiver com um valor mínimo aceitável no mercado, isso vai ser bom, né, um valor mínimo aceitável no mercado, não, né, o mercado quanto menos, melhor, tipo, mínimo aceitável pra sua qualidade devida, né, se você conseguir alinhar grandes volumes com um valor aceitável, né, tipo, poxa, sim, esse valor, eu já começo a ganhar a partir desse valor, isso é oportunidade, aí entra o que que eu vou ter que desenvolver pra conseguir trabalhar com grandes volumes de artes, então você mudou totalmente seu olhar, então aquilo que seria algo que ia te repelir, que ia te pôr, não, não vou entrar nessa parada aqui, não, eu vou nadar de braçada nisso aqui, que que me falta pra eu conseguir fazer isso aqui? E aí, você vai adicionando comportamentos e conhecimentos, habilidades, no seu repertório pessoal, pra chegar a usar isso aqui a seu favor, grandes volumes de artes, e se você aprende a lidar com grandes volumes de artes, você não tem medo de trabalhar em que empresa seja, se assim for o seu desejo, ser funcionário, tá, cuidado com o preconceito de ser funcionário, existe sim como você criar carreira, crescer, ganhar bem dentro de uma empresa, são fases da vida, são momentos, tá, pode ser que hoje seja bom trabalhar contratado, amanhã não seja mais, eu fiz um videozinho sobre esse assunto no YouTube, e ali, é, não é dinheiro que manda, gente, a nossa vida é muito mais esse que dinheiro, eu não tô aqui, ai, demagoga, onde eu tava falando pra vocês que o bicho pegava trabalhando de dia pra comer de noite, eu sei que o bicho pega grana, chega uma hora que é grana, porque senão você não vive, aí não tem nem como sonhar, mas eu tô falando que quando grana já é um problema que já não é mais forte, que não é a dor que dói mais, quando a grana não é a dor que dói mais, pode ser que você tenha outras necessidades, pode ser que você já esteja cansado de alguns desafios que você encontrou no mercado e você queira dar um tempo e você não quer mais trabalhar como freelancer, ou que você saturou ou que a sua história, tipo, você não tem por algum motivo condições físicas, emocional, de ser um empresário, porque empreender, ó, se isso aqui não tiver funcionando, não tem quem empreenda, né, você não consegue dar tudo que você precisa dar e aí pode ser que você precise trabalhar contratado pra você recuperar o seu equilíbrio emocional. quando eu cheguei em Blumenau, era disso que eu precisava, encontrar o meu equilíbrio emocional, eu precisava juntar todos os meus caquinhos e pedacinhos e eu precisava ter a certeza que ia chegar ao fim do mês, eu ia receber meu salário, seja ele qual fosse, porque se fosse 800 reais o meu salário, eu ia saber que eu ia ter 800 reais pra pagar meu aluguel, pra comprar comida, né, e ir trabalhar. Era disso que eu precisava naquele momento, era isso. Hoje, minhas necessidades são outras e hoje eu tô em busca daquilo que eu preciso e amanhã serão outras. Então, quando você tem que decidir se você vai trabalhar com CLT ou freelancer ou seja lá o nome que você quiser dar pra isso, onde é que teu calo aperta, tá? Você tem que ter muita consciência. Às vezes, você trabalha contratado e seu sonho é ser, né, empreendedor, trabalhar, enfim, com seu estúdio. Antes de você se jogar doidão, pense quanto tempo você tem de fôlego pra fazer a sua roda girar. Precisa de um planejamento, tá? Não é simples assim. Ah, não, eu já tenho clientes, eu trabalho contratado como freelancer, tenho clientes e isso aqui que eu ganho, eu tenho um fôlego de X tempo. Então, tudo é planejamento, tá, gente? Construção de carreira, pensa bem se essa sua dor né, se as suas condições financeiras, se você tem suporte de repente da família que lhe permita se jogar. Pensa tudo bem, porque às vezes você fica aqui, ó, só focado, que você não quer mais trabalhar contratado, que você não aguenta aquela empresa, que aquela empresa é a XYZ, o problema não tá na empresa, tá? O problema tá dentro de você. O que que você tem que consertar aí dentro? aí você decide o caminho, o caminho que você quer seguir e o que que é que te faz feliz. Porque essa mesma empresa que você hoje, né, tô falando um caso extremo, detesta, não te faz feliz, faz muita gente feliz. Então, não cria um preconceito de que trabalhar contratado é ruim. São muitos anos que eu trabalho contratado, então eu iniciei porque era uma necessidade, tá? Era uma necessidade financeira, psicológica, seja lá o que for, eu tinha necessidade de tudo, né? Eu queria alguém pra me abraçar e falar fica aqui que eu vou resolver tudo pra você. Era isso que eu queria, isso aí eu não consegui. O resto eu consegui. Aí depois eu fui crescendo e eu fui sendo feliz e eu fui construindo a minha vida e o universo foi se abrindo e eu entrei em outra empresa maravilhosa e quando eu vi eu tava lá toda bonitona em Paris batendo foto. Quando eu ia imaginar, gente, que eu aqui, ó, cheguei precisando de bujão de gás emprestado e ia tá lá. Você não sabe pra onde a tua vida vai. Você não sabe o que vai acontecer. Se você está disposto a aceitar tudo de bom que a vida te dá e a encarar os desafios e a encarar todos esses desafios como oportunidades, gente, o universo prepara o resto. E galera, vamos fazer o nosso movimento. Compartilhem as coisas que vocês encontram que faz sentido pra vocês. Se a gente não compartilhar a informação, a gente não deixa o nosso mercado forte. A gente não ajuda o coleguinha e o coleguinha se perde e você também perde com isso, tá? Competitividade, ó, não é assim que faz, não. Vamos lá, é isso aí. A gente tem que gerar um mercado de alto valor com designs de alto valor e quando o outro tá bem, você tá bem também. Porque aí ele não ferra com o mercado que você precisa trabalhar, amigão. e aí eu tava, eu queria falar, voltar a falar do lado positivo das coisas, dos prazos apertados, né? Então, lidar com a situação de você trabalhar pra ontem é um desafio gigantesco, tá? Quando você começa a lidar com essa situação, você começa a desenvolver seu lado técnico, né? Então, você começa a encontrar recursos e processos no seu trabalho pra que você seja cada vez mais veloz, tá? Então, você, por exemplo, trazendo um exemplo bem prático, eu tenho que trabalhar cada vez mais com atalhos nas ferramentas que você usar, né? Corel Draw, Photoshop, Illustrator, eu não sei nem mais abrir o Corel Draw de tantos anos que eu não trabalho mais com ele. Illustrator, eu conheço pouco o básico porque a minha pegada é no Photoshop, mas o meu trabalho me possibilita isso, tá? Então, você tem que conhecer, quanto mais você conhecer da ferramenta de trabalho que você utiliza, melhor você vai ser, né? Mais rápido você vai ser, mais dinâmico você vai ser. E você não ganha apenas quando você tem um prazo apertado. Você ganha também porque mesmo quando você vai desenvolver um trabalho que tem prazo, você vai desenvolver ele mais rápido também. E lhe sobra tempo pra outras coisas ou simplesmente pra investir mais na sua arte em pontos que você julga que tem valor. Porque você vai ser dinâmico na sua ferramenta, né? Você vai trabalhar com velocidade e isso é muito louco. Por exemplo, os atalhos, né? Que eu estou me amarrando nos atalhos agora. É tão forte em você depois trabalhar com os atalhos que hoje quando eu vou conversar com vocês e explicar no vídeo um passo a passo eu tenho que lembrar descobrir onde é que tá a ferramenta de tanto tempo que eu não vou mais atrás dela. E isso fica tão impregnado em você que eu faço sem saber o que eu fiz não é brincadeira. Eu acho que quem tem muita prática em dirigir é assim, né? Eu sei dirigir mas não dirijo não. Então, a pessoa come rosquinha fala no celular dirige e ainda, né? O Rafael eu quero morrer, né? Ele faz isso e ainda fala com a Linha né? Eu posso só matar ele. Mas é tão tão impregnado em você que é da mesma maneira. Então, quando alguém me pergunta assim, como é que você faz isso? eu juro. Muitas vezes eu tenho que vir aqui e pensar o que que eu faço? Porque já é ó parte de mim e isso é o que? Treino. Treino. E quando você consegue alcançar essa maestria no seu trabalho você ganha velocidade pra utilizar o seu tempo naquilo que você julga de mais importância mais valor. então se eu sou rápido na montagem de um raporte eu consigo me dedicar mais no manual. Se eu sou rápido no manual eu consigo me dedicar mais a detalhes da limpeza da montagem desse raporte dessa estrutura né? Então você vai balanceando ah não eu tenho tempo sou rápido mas hoje eu queria muito fazer um curso à tarde e ir num lugar me inspirar né? Isso mais pra pessoa que tem uma vida mais flexível né? Que não tá presa no ambiente de trabalho mas dentro do seu ambiente de trabalho se você ganha velocidade você dá conta tranquilamente da demanda não se assusta com os prazos que chegam né? Você chega um trabalho urgente você olha e fala vou fazer o máximo pra atender o prazo todo mundo sabe que você vai tá fazendo um prazo é vou arrumar essa melinha de pensamento tá? Você trabalha contratado aí chegou um prazo pra ontem você vai olhar pra pessoa que está te passando e vai simplesmente ok vou fazer o máximo que eu puder mas esse prazo tá muito apertado ok você avisou que você vai dar seu máximo e pode ser sim que você consiga e pode ser que você não consiga o que não dá é pra você se desesperar e entrar em loucura por causa disso e agora eu tô te falando pensando na Cândice lá do passado quando chegar os trabalhos pra mim eu ainda sou assim quando coisas novas estão entrando na minha vida tá? eu ainda me afogo fico afobada fico pensando em mil problemas que talvez nem aconteçam então isso é algo que a gente tem que tá constantemente trabalhando na gente né não acaba nunca mas chegou um trabalho qual que é o ideal? hoje com o meu trabalho eu já consigo fazer isso né com a arte ok pode ser que demore mais mas eu vou fazer o meu máximo e encerro a conversa ali antes eu ficava questionando e falando e perdia meia hora justificando porque não ia dar certo e falando todos os problemas que poderiam acontecer e geralmente esses problemas não aconteciam eu só perdi tempo desgastei a equipe me desgastei falando e era algo que não precisaria ter acontecido né então você ganhar velocidade na maneira com que você trabalha você vai ganhar por todos os lados e você vai precisar de muito equilíbrio emocional pra lidar com esses prazos apertados e se você trabalha como freelancer pode ser sim que tenha momentos que você pode ajudar o seu cliente né você simplesmente falar pra ele é olha esse não é nosso prazo ideal mas eu vou te ajudar isso gente cria laços tá se você puder naquele momento ajudar o seu cliente explicar pra ele que não né não é a maneira ideal de se trabalhar mas que você vai fazer tudo que você pode por ele na próxima coleção isso reflete vocês criam laço é empatia né você ajuda ele e daqui a pouco ele tá retornando pra você também e você fica guardadinho ali no coração dele né então sempre que for possível você pode ganhar com esses prazos apertados você cresce profissionalmente porque você vai ter que criar processos né pra ser cada vez mais rápido então o dia a dia te obriga a isso e você também pode gerar confiança com o seu cliente né ele sabe poxa o bicho pegou só a canse vai poder me salvar ele me procura eu uso isso a meu favor tá lidar com o comercial né quando você tem que lidar com o comercial e todo aquele pancadão que eu conversei lá no começo é você vai se transformar numa pessoa mais assertiva você vai entender o que é uma arte comercial porque você está lidando com o comercial e aí você começa a ter um olhar sobre o seu cliente não só artístico você começa a entender o que tem valor pro cliente o que realmente gera vendas o que faz a diferença porque as vezes você tá lá cinco horas num detalhe que ninguém vai ver não vai fazer diferença na sua venda você viu você fez fez com muito carinho com muito amor mas a hora que você foi apresentar o seu trabalho só você viu esse valor então você usa esse trabalho que você gosta tanto em um outro momento uma situação num momento que você vai conseguir cobrar o valor por isso né então você tem que ter esse olhar pro comercial você tem que pensar que tudo que ele te fala você filtra você tira os ruídos tá disso tudo daquele monte de alguém que ele possa te falar que como eu falei anteriormente ele te falou porque ele tá apanhando na rua não é fácil o bicho pega e ele chega pra você num clima que não é o que você vai receber então você filtra tira tudo tudo que ele falou que que é sobre trabalho não é você você tem que ter consciência eu sei que eu desenho bem eu sei que eu trabalho bem se por acaso o representante falou qualquer coisa sobre o meu desenho eu filtro o que ele quis me dizer e isso vai lapidando aí você sabe aí você sabe que pra aquele cliente não adianta fazer determinados tipos de coisa porque ele não vê valor então eu não vou me desgastar fazendo uma arte manual pra um cliente que não vê valor na arte manual ele precisa de uma arte fotográfica ele precisa de uma arte vetor ele precisa de outras coisas como eu vou fazer se eu vou fazer uma arte minha ou se eu vou usar um banco de imagens olha aí outro terror da galera um banco de imagens em média na indústria qual a quantidade de artes desejáveis a serem produzidas semanalmente gente assim cada empresa vai ter uma maneira de trabalhar o que aconteceu na Lancaster na Lancaster eu tinha certeza que era possível um designer fazer 100 artes por mês tá eu tinha certeza que isso era possível e eu criei esse fluxo pra fazer 100 artes por mês isso quer dizer que você vai ter em média umas 5 artes por dia tá e existe um equilíbrio entre as artes pra você conseguir alcançar esse número não é assim qualquer tipo de arte você tem que balancear o nível da arte de vocês pra alcançar esse número como eu mostrei que isso é possível né a gente começou a trabalhar com essa média de artes mas muito mais pra quando a gente tá lidando com artes mais simples né artes mais bate caixa porque na sequência eu comecei a trabalhar com clientes que depois eu fui direcionada só pra clientes assim que seriam artes manuais ou artes de acervo que seriam artes mais complexas e quando eu venho pra essas artes o meu número despenca né se eu só trabalho isso porque aí vamos pensar eu vou precisar de pelo menos dois dias pra fazer uma arte extremamente complexa né então eu vou desenhar um dia eu vou desenhar os elementos o outro dia eu vou fazer a montagem e aí o segredo pra você aumentar esse número é você criar um fluxo onde a sua linha de criação vire uma linha de produção tá e são essas linhas de pensamento que eu compartilho também com você no fábrica e de primeiro momento você pode achar que não existe como né mas sim existe existe um caminho existe o caminho de você atingir um número muito significativo de artes o que a gente encontra geralmente no mercado são pessoas que vão fazer uma arte em um dia né um dia por arte então o que aconteceu quando eu consegui com a equipe claro né são alinhamentos nessa época trabalhou eu e a Magda com muita força a gente foi testando como chegar nesse número então nossa primeira nossa primeira meta era fazer 50 artes e a gente na primeira tacada a gente já foi pra 50 60 e quando a gente viu que na primeira tacada a gente chegou nesse número a gente teve a meta então agora a nossa meta é 100 pra cada uma nessa época era nós duas e aí a gente chegou nessa meta de 100 pra cada uma e depois eu fui criando novos desafios com esses desafios a gente se tornou profissionais de alto valor no mercado né porque a média geralmente a galera vai fazer uma arte por dia tem casos de pessoas que fazem um volume maior né mas aí você tem que pensar como que essa pessoa faz essa arte eu tô falando de artes de alto valor agregado que o equilíbrio entre simples e complexas né quando eu desenvolvo tem arte manual no meio eu não faço as minhas artes de montagem são extremamente comerciais mas dá também pra você pegar um alto volume se você trabalha muito com montagens e localizadas né geralmente a galera que faz localizadas também consegue ter um um volume bem forte porque usa muita fonte né usar imagens prontas coisas prontas mas aí eu quero falar que é o seguinte a minha arte ela é finalizada tá então se você tem um alto volume de trabalho mas você não finaliza sua arte no meu processo tem mais isso também porque como eu aprendi a trabalhar dentro de uma gravadora eu já aprendi a trabalhar minha arte do jeito que ela tem que ser né como que ela vai ficar lá na ponta aperta o botão pra ir pra pra gravação no caso se for cilindro e dentro da estamparia eu aprendi aperto o botão pra impressão né então a arte a maneira que eu faço é uma arte finalizada né então tudo isso ocorre no meu processo isso me tornou um profissional com alto valor no mercado eu sou um profissional que minha negociação salarial eu não sou contratada como designer né eu sou contratada como estilista porque assim eu consigo ter uma negociação diferenciada salarial né justamente pela maneira com que eu trabalho por tudo que eu faço então como eu tava falando da localizada você pode fazer um alto volume de localizadas localizadas só faz parte da minha vida quando eu faço alguma parceria e aí também dá pra ter um alto volume porque você não tem o raporte né então você consegue ser bem rápido também e se você não finaliza se você não separa as cores aí dá pra você ser mais rápido ainda então realmente é difícil eu falar pra você um número um número justamente porque vai variar do estilo de cada empresa mas eu nunca soube de uma empresa que tivesse uma uma meta como a gente criou mas é como eu falei eu não soube né geralmente os designers que entram em contato com a gente tinham uma média de uma arte por dia às vezes uma arte em dois dias né levam um processo mais longo pra pra trabalhar né e assim o que é bastante pra mim não pode ser né bastante pra você e vice-versa tudo o que manda né você achar um volume alto de arte é o que você aguenta pode ser que pra você dez artes seja muito pode ser que seja pouco o que manda isso é o jeito que você trabalha é a sua velocidade né de trabalho e tem como você criar um um fluxo produtivo disso tem como você melhorar e tudo mais tá mas geralmente é que assim eu já tive contato com um designer que fala assim ai eu faço trinta artes por dia localizada mas eu não vi essas artes então dependendo do jeito que tiver essa arte eu falo que é possível dependendo do jeito que eu julgo que é uma arte eu vou falar que não é possível entende tem que ver a empresa e como essa empresa precisa dessa arte quem é que finaliza isso ai sempre que eu falo de arte eu já penso nela pronta sabe pronta pra pra ir pra máquina né então eu acabei a gente acabou de conversar sobre lidar com o comercial o quanto pode ser rico pra você pra você entender o que é uma estampa comercial e você entender o valor né que o seu cliente dá ou não pra aquilo que você faz e esse lidar com diferentes tipos de mercado abre o seu leque de uma maneira incrível ai vale você pensar o que que você quer de repente você não quer ser o designer que tem um posicionamento de trabalhar com qualquer nicho de repente você quer escolher um nicho específico do mercado e atuar nele e ser reconhecido por ele e as pessoas te buscarem por isso totalmente perfeito ok e você também pode ser um profissional que não importa o nicho de mercado que venha você entende como você tem que fazer a sua arte como eu sempre trabalhei em terceirizadas essa é a minha pegada não importa a arte o que eu entendo é o que o cliente faz o que o cliente precisa então assim os diferentes lixos de mercado por exemplo eu tá eu trabalhei em emprestadoras de serviço então hoje pode cair é infantil uma moda mais adulto séria classe A classe B classe C não importa qual que é o meu foco eu foco no que o cliente precisa né o briefing que ele me mandou se ele não me mandou o briefing que isso acontece tá gente eu olho pro estilo da arte do cliente o que ele gosta e desenvolve em cima mas o ideal é a gente ter um briefing um parâmetro pra seguir geralmente acontece isso e eu vou desenvolver em cima daquilo que ele precisa tem coisas que eu tenho já na minha mente infantil são coisas mais meigas né um desenho pode ser mais fã depende depende do estilo eu tenho que ver o estilo desse cliente aí eu vou criar então eu recomentei muito né aquela a região mais pra cima lá Fortaleza tudo mais que é um outro nicho esse nicho eu tenho mais dificuldade em trabalhar faço também mas sou menos veloz porque não me identifico tanto com a arte mas eu faço aí você vai lidar com uma moda moda adulta com masculino com masculino infantil se você consegue dançar trabalhar essa dança você abre seu leque de possibilidades em conseguir trabalho e atender a demanda da empresa que você precisa se você vai trabalhar numa empresa que só atende nicho infantil você vai se desenvolver no nicho infantil fazer o melhor que você pode ali no nicho infantil e tudo ok mas se você trabalhar numa terceirizada vai vir de tudo e isso pode ser de extrema riqueza pra você porque você vai conseguir abrangir um leque de clientes muito maior sempre vai ter aquele que você se identifica mais e que você pode sim construir sua carreira sua carreira pra seguir nesse perfil que te fizer mais feliz que te fizer mais sentido pra você aí tem a parada de se trabalhar com equipe se você souber lidar com os valores diferentes com valores diferentes que o seu se você conseguir trabalhar com empatia e ignorar oscilações que possam acontecer no ambiente de trabalho e focar apenas que pessoas juntas equipe é forte você aprende mais rápido você aprende com velocidade existem várias maneiras de se fazer uma coisa o que diz qual é a maneira correta mesmo é o quanto ela te traz de resultado e velocidade e pode ser que a minha maneira vamos dizer você fez o fábrica e eu te ensinei como eu faço você pega como eu faço e adapta pro que é melhor pra você você junta você cria o seu jeito de fazer e aí você segue a Clau que trabalha de outra maneira aí você pega o que eu faço o que a Clau faz o que você faz e cria a sua maneira né e assim você vai fazendo com todos os seus processos e essa velocidade né esses ganhos você só tem se você trabalha em equipe se você troca com pessoas né se você escuta outras maneiras de trabalhar e isso e esse compartilhar entre a equipe é incrível né eu fico muito triste quando fico sabendo de equipes que são rivais entre si que disputam que disputam espaço que não compartilham porque nesse momento o que tá acontecendo é todo mundo perdendo todo mundo perde nesse momento porque a equipe é fraca a equipe é imatura porque na hora do resultado o resultado é da equipe ah mas eu fiz a minha meta meu coleguinha ali ó não consegue fazer nada uma hora o trabalho do coleguinha vai cair na tua mesa tá porque se ele não tá conta você vai precisar se você ajuda ele cresce também né então equipe é é tudo de bom gente é maravilhoso quando quando a galera é unida é gostoso de chegar no espaço pensa se você trabalha num espaço que todo mundo se engalfinha que todo mundo ah isso aqui é meu meu trabalho é só até aqui é isso aqui que eu faço e fica de nhenhenhen você vai ter que passar o dia inteiro enfiado ali pensa quantas horas vai ter esse seu dia lidando com tendo que esconder o seu trabalho aí você fica muito mais preocupado em como ninguém vai ver o que eu faço do que nossa como será que ele faz o que será que dá pra eu fazer de melhor sabe eu tenho pavor de de esconde esconde sabe tenho pavor e eu tive uma uma oportunidade de participar de uma equipe assim e eu não mudei meu jeito não mudei ainda bem que eu não precisava do conhecimento pra fazer o meu trabalho o meu conhecimento tava ok não quer dizer que eu não aprenderia com os outros tá não é isso que eu estou falando só que eu conseguia lidar com tudo que eu tinha que fazer com o meu conhecimento mas quando vim me perguntar eu compartilhava não quero saber essas coisas não me contaminam o meio não me contamina porque eu ganho você ganha equipe unida é equipe madura equipe madura equipe forte é que faz resultado é que chama atenção dentro de uma empresa é que faz acontecer e quando você chama atenção dentro de uma empresa você atrai recursos pra sua equipe e esses recursos né você chama atenção você gera resultado esses recursos é o que traz melhoria em ambiente de trabalho em maquinário é dali gente que eles vão começar a investir em você porque se vocês estão ali ó todo mundo se matando ninguém se ajuda resultados medianos na média o suficiente como é que se chama atenção assim como é que você bate lá na mesa e pede uma melhoria salarial você vê que loucura que é as pessoas disputando sendo que é junto que se faz a diferença é um negócio esquisito né o ser humano a gente é tudo estranho mesmo então é e isso tudo gente que eu falei se aplica se você trabalha como freelancer né no começo da nossa conversa eu citei muito isso né citei esse fato de ajudar o mercado o mercado crescer pra todo mundo ficar melhor ninguém prostitui o mercado porque quer tá ninguém quer trabalhar mais ninguém quer se ferrar ninguém quer todo mundo quer ficar bem se a pessoa não faz é porque ela não encontrou o caminho então compartilhem informação de valor pra que o mercado cresça pra que o mercado amadureça tá pra que a gente seja designers de valor gostei já designers de valor e assim juntos a gente começa a criar um um piso pra galera pra galera saber dali que ela tem que subir pra onde que ela vai aí já depende de cada um né o nível de valor que vai conseguir mostrar e gerar pro mercado tá tá gente era isso essas dúvidas eram esses assuntos que eu queria conversar com vocês falando aqui loucamente como se não houvesse amanhã me mandem assuntos que vocês julgam que se você falar isso aqui isso aqui vai fazer diferença pra mim tá e eu só quero falar se fizer diferença se não né se não não tem por que a gente falar tá então mil beijos ai gente que coração vocês não sabem obrigado por ter ficado comigo aqui eu falando que nem uma louca eu sei que meus amigos já devem ter fugido tudo daqui porque eles não me aguentam mais tá e vamos construir essa história juntos mil beijos no coração tchau tchau e a gente vai se falando aparecendo pra vocês nos stories beijos falem comigo tchau tchau